Saiu os dados do payroll, que não foram bons, mas com algumas divergências. Eu vou comentar para vocês sobre isso, por que esse pequeno está subindo nesse momento, o índice do dólar caindo e o que eu estou fazendo em relação ao Bitcoin. Então, vamos dar uma olhada. Não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando mais tempo, já deixa aquele like para apoiar, é extremamente importante. Se inscreva, se você não está inscrito, ative as notificações e participe também das comunidades. Todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo. Só mais um recadinho rápido aqui, antes de começar. Estou incluindo também a plataforma, a corretora PrimeXBT aqui, para quem quiser participar do grupo VIP, pessoal. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição, comentário fixado. Então, aqui na página do grupo VIP, você pode também criar a sua conta aqui na PrimeXBT e fazer o seu cadastro para você poder participar aqui também no grupo do Discord, tá bom? Então, super simples, você pode estar com uma banca lá na corretora de 1.500 dólares ou então estar operando o volume mensal de meio Bitcoin por mês, que eu acho que é bem fácil de atingir, tá bom? Então, assim, você vai estar elegível a participar do grupo VIP. Qualquer dúvida lá, manda também no Telegram que eu posso ajudar vocês aí, tá? Então, super simples, galera. Participe do grupo VIP que está ficando cada vez melhor aí. A gente vai começar bem forte na semana que vem aí com algumas ideias, inclusive mentorias aí que eu vou estar disponibilizando aqui no grupo, tá bom? Então, vamos lá, galera. Vou falar do Bitcoin aqui, o que está acontecendo. O Bitcoin não se moveu muito, né? Na verdade, é o seguinte, galera, se a gente olhar aqui agora, a gente tem esse candle aí aqui no diário, ó. Aqui a gente tem esse candle verdezinho que engolfou esse candle de baixo. Então, o Bitcoin não saiu muito desse rendezinho aqui, tá? Então, está bem chato de operar. A única forma que a gente pode fazer aqui agora para operar isso aqui que eu estou fazendo é buscando esses pontos aí, os pools de liquidação, usando aqui o high block. Inclusive, eu comentei para vocês ontem no vídeo, que é o que eu estou fazendo, pessoal. Não tem muito o que fazer, tá? Enquanto a gente não sai dessa região aqui. Então, para mim, a minha estratégia é bem simples para o Bitcoin. Agora, é que é isso, pessoal. Bitcoin buscando regiões abaixo, aqui estou buscando longs, tá? Buscando longs para o Bitcoin. Se ele buscar primeiro acima, aqui estou buscando shorts, né? E caso ele devolva aqui, eu vou estar realizando, né? E não estarei entrando em longs novamente, tá? Eu vou mostrar para vocês por que essa zona aqui é importante, essa região de R$17.200 aqui para cima, tá? Inclusive, estou acompanhando aqui agora umas linhas que estou tracejando. Está formando essa bandeira aqui de baixa aqui para o Bitcoin. É que é importante vocês acompanharem essas linhas amarelas aqui. Uma bandeirinha clássica de baixa aqui, tá? Se a gente romper essa aqui para baixo, por exemplo, se a gente fizer esse rompimento, deixa eu até botar essa linha aqui de outra cor para ficar mais fácil de a gente poder ver. Poderia levar o Bitcoin aqui, dependendo de onde romper, né? Se romper mais adiante aqui, levaria o Bitcoin para casa aqui, próximo dos R$13.400, R$13.500, que é o ponto que eu comentei para vocês aí, que a gente pode sim ter um fundo no Bitcoin nessa região aí, dos R$13.550, R$13.600. Eu acredito que é bem possível estar se formando algo que repetiu, que aconteceu no passado, né? Eu falei que o Bitcoin estava na região, poderia buscar a região dos R$15.500, né? E foi o que aconteceu, tá, galera? Então, esse é o cenário que eu acredito que é mais provável de acontecer, tá? Mas é importante a gente ter a ciência que se o Bitcoin romper essa região aqui dos R$18.500 para cima, pessoal, tá? Consegui formar aqui a região dos importantes que é acima. Eu estarei fechando tudo que é posição de short, tudo, né? Estopando aqui manualmente ou já com o stop já posicionado aqui, porque a gente pode sim ter uma reversão aqui, tá? Então, para mim, essa zona aqui de supply 2 que eu botei aqui, ó, aqui, se o Bitcoin ficar acima dela, para mim, é um ponto de atenção que deixaria o mercado aí bullish, tá? Eu acho pouco provável, mas tem que ter ciente no cenário de vocês, que a gente rompendo essa zona aqui para cima, na minha opinião, é um sinal que a gente pode ter uma reversão aí. Conforme eu comentei, inclusive, no ano passado, aí, algumas semanas atrás, que o Open Interest na Binance caiu bastante, tá, pessoal? Então, isso mostra para mim que a gente está já formando aí um potencialmente fundo ainda. Então, é importante vocês estarem ciente disso, que a gente... a queda não vai continuar para sempre, não, tá? Mas, para mim, eu acho que a chance maior é, assim, da gente buscar essa zona aí dos R$13.500, é o que eu estou apostando com muita ordem de compra lá nessa região, tá? Estou buscando shorts para tentar realizar nessas zonas aí dos R$13.500, tá, galera? Então, para mim, aqui agora, o Bitcoin que eu estou de olho realmente nessas regiões de Fibonacci, que eu comentei para vocês aí também, inclusive, em outros vídeos, tá? Puxando esse topinho aqui até esse fundo, região aqui de 50%, região de R$6.18, que são zonas que eu estou interessado em escalar ordens de short, e também estou acompanhando aqui essa outra LTB aqui, a vermelha que eu desenhei, tá? A gente poderia formar um triângulo também com essa região. Até botado uma outra cor aqui, pode ser uma cor amarela também, tá? Aqui a gente poderia formar um triângulo com essa região ou esse canalzinho aqui que também faz parte de uma bandeira de baixa. O triângulo seria aqui uma outra formação, né? Um triângulo simétrico aqui nessa região, né? Seria perfeito, mas seria um triângulozinho formado, tá? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Tentar deixar claro para vocês o que eu estou vendo, né? Ou então a gente formar essa bandeirinha aqui que está com mais cara, né? Lembrando que a gente está também aqui ainda com o Hash Ribbons aqui numa situação complicada, enquanto isso aqui a gente não conseguir ter uma melhoria. Deixa eu conseguir puxar esse indicador de novo aqui que não puxou. Vamos lá. Está aqui, ó. Enquanto a gente não tiver o Hash Ribbons aqui dando uma melhora, né? Conseguindo reverter isso aqui, acredito que vai demorar um pouco mais. Mas vocês podem ver que anteriormente a gente também teve uma pequena melhora aqui, mas acabou demorando mais tempo para a gente ter essa progressão aqui, né? Ter realmente esse sinal de compra aqui do Hash Ribbons. Enquanto isso aqui não acontecer, eu acho que vai ser bem difícil o Bitcoin ter forças para subir, pessoal. Então acompanha esse indicador aqui para você não perder tempo e ficar muito bullish aqui com o Bitcoin, porque eu acho que vai ser difícil, enquanto a gente não ter esse sinal aqui bem claro apitando aqui para a gente, tá bom? Então esse é outro fator importante. Então basicamente a estratégia é essa, galera. Buscando shorts e regiões acima ou longs mais abaixo aqui, tá? Mas se a gente pegar o shorts primeiro, não estarei fazendo mais longs, tá? Acho que vai ser difícil caso o Bitcoin pegue essas zonas aqui dos R$17.300 para cima. Vai ser difícil a gente voltar depois, testar de novo essas regiões aqui, tá? É o que eu estou acreditando aí, tá bom? Vou comentar também mais sobre a SP500 e passar aqui nos posts também de liquidação aqui da Binance, né? Então em relação a SP500, está subindo aqui agora nesse momento, né? Eu estava dizendo que ontem, inclusive para os membros aqui do canal, comentei desse triângulo, mas a gente pode formar também essa bandeira aqui, né? Uma bandeirinha aqui para a SP500 aqui formando também, tá? Então a gente está rompendo para cima aqui agora nesse momento dessa LTB aqui, que me surpreende aqui na nossa mente, tá? Os indicadores saíram hoje, saíram bem estranhos aqui, vou comentar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então para mim essa zona aqui da SP500, R$3.950 aqui mais ou menos, essas zonas aqui, inclusive a gente tem aqui, ó, fundos importantes aqui nessa região, tá? Para mim vai ser bem difícil da SP500 conseguir romper para cima, tá galera? Então para mim a SP500 batendo nessas regiões aqui, dependendo de onde o Bitcoin vai estar, já vai ser uma região interessante para a gente poder avaliar de estar mais posicionado em vendas, tá? Eu não estou acreditando que a gente vai ter a SP500 voltar a subir aqui, não. Acho que o cenário mais provável é a gente acabar rompendo essa bandeira aqui, nessa formação para baixo, tá? Isso levaria a SP500 testar de novo aí, potencialmente esse fundo anterior aqui nessa região dos R$3.600 pontos, que eu estou acreditando que a SP500 vai fazer em algum momento voltar a testar e potencialmente romper essa região aqui, tá pessoal? Eu não estou nada bullish aqui com o mercado para os próximos meses aí, tá bom? Acho que está bem claro o que o John Powell falou, que a ata do Funk falou também, que eles vão manter as taxas de juros mais altas por mais tempo para combater a inflação. Então existem duas opções, né? Ou a inflação ela volta a ser controlada, que eu acho que é bem pouco provável de acontecer, ou vai gerar uma quebradeira muito grande lá devido aos aumentos de taxas de juros, que vai fazer o FED pivotar em algum momento, tá? Então, enquanto uma dessas opções não tomar forma, a gente não vai ter uma melhoria para os ativos de risco aí, para o SP500 e para o Bitcoin, tá? Então, isso que a gente tem que fazer de olho aqui agora, ou quebradeira, né? Quebrar alguma coisa nos Estados Unidos lá, como aconteceu lá no Reino Unido, ou então a gente vê a melhoria da inflação, tá bom? Eu estou mais de olho para a quebradeira, alguma coisa vai começar a quebrar aí, que o FED não vai conseguir mais manter essas taxas aí muito elevadas aí, tá? Então, inclusive, a gente viu aqui, eu mostrei inclusive para os membros do canal ontem, sobre essa inversão de taxas de juros aqui, da curva de juros aqui, né? De 10 anos contra de 2 anos, né? Então, a gente está numa região aqui extremamente baixa, né? Um patamar que a gente, na verdade, eu nunca vi chegar antes, né? Então, a gente nunca chegou, e todas as crises aqui a gente baixou de zero aqui, a gente entrou numa recessão aqui, num cenário bem, uma crise bem forte, então a crise que está por vir aqui é sem precedentes, tá, pessoal? É realmente incrível o que está para acontecer aí, então, realmente, não dá para esperar algo bom do mercado, né? Para mim, aqui, eu estou pessimista, obviamente, mas estou acumulando Bitcoin, sim, para o longo prazo, tá? Para mim, o Bitcoin é algo que você tem que estar pensando em acumular, eu acho que está em uma região que a gente está interessante ir comprando aos pouquinhos, tá? Você está com caixa, você realizou boas vendas, está com dinheiro para poder investir, é o momento de ir comprando aos pouquinhos, sim, fazer o seu dólar cost average, porque, na minha opinião, esses problemas aqui serão, serão aí, impactarão as moedas fiduciárias, o sistema financeiro, tá, pessoal? E quem tiver hard money aí, imóveis, Bitcoin, ouro, o que seja, cara, você vai ter uma proteção maior aí, na minha opinião, do que ficar aí com um bolso cheio de dólar, uma moeda que cada vez vai valer menos, na minha opinião, tá bom? Então, aqui agora, é um momento, esse momento de preocupação, na minha opinião, e SP500 e o Bitcoin vão sofrer, pelo menos aqui agora, no curto prazo, que eu estou imaginando, mas a gente vai ter aí, com certeza, para o final de 2023, 2024, acredito que a gente vai ter já, potencialmente, uma reversão aí, né? Vai pivotar aí o mercado, mas vai demorar, 2023 vai ser um ano complicado, na minha opinião, tá? O índice do dólar também aqui está dando uma saco regida, tá? Mas, para mim, a gente está numa formação aqui de fundo, nessa região aqui, acho que vai ser difícil perder essa região aqui dos 103.4, se isso acontecer, vai me surpreender bastante, tá? Não estou aqui acreditando muito nisso, mas vou botar um alerta aqui, inclusive, nessa região, tá? Um alerta aqui nessa região dos 103.3, caso o índice do dólar bata aqui, realmente vai ser uma surpresa para mim. Também vou botar um alerta aqui nessa região aqui do SP500, vou botar aqui, essa região aqui dos que eu comentei para vocês, né? que é esses topinhos aqui anteriores, se eu puxar aqui do meu gráfico de 4 horas. Caso a gente rompa muito aqui para cima dessas regiões, vai me surpreender bastante, acho que isso vai ser difícil de acontecer. Então, o meu alerta vai estar aqui nessa região aqui, tá? Região aqui de 3.940 aqui, tá? Mais ou menos. Pontos, tá? Para mim, esses pequenos rompendo acima disso aqui, pessoal, acho que vai ser bem difícil, tá? Mas vamos acompanhar, eu atualizo vocês na medida do possível aí, tá bom? Então, eu vou falar aqui sobre os pontos de liquidação, tanto da BitMEX quanto aqui da Binance. A BitMEX, pessoal, basicamente é isso, eu estou postando aqui longs nessas zonas aqui, tá? Longs aqui para o Bitcoin, quanto mais vai caindo mais, eu vou entrando em longs, tá? Para realizar em regiões mais acima, tá? Obviamente, meu estópico aqui está abaixo dessa região dos 15.800 dólares, tá? No caso aqui da BitMEX, então, eu estou buscando longs nessa região. Caso pegue shorts primeiro, estarei cancelando essas ordens de longs e estarei realizando esses shorts aqui nessas zonas aqui, tá? Então, para mim, isso aqui são pontos de entradas ou saídas de posições, tá? Isso é porque é importante vocês terem noção de como usar isso aqui. Lembrando que eu tenho um treinamento gratuito aqui no meu site, mostrando como você pode usar esses indicadores aqui da Highblock, tá bom? Olhando aqui, então, Highblock 12 dias, está bem interessante isso aqui mostrando para a gente aqui, ó. Tem muita liquidez formada nessa região aqui dos 17.150 até a região aqui dos 17.500 dólares, tá? E também a região aqui dos 18.500. Então, o stop de shorts tem que estar acima dessa região dos 18.500 dólares. Isso é importante você ter noção para que você, quando entra em uma posição de short, se o seu stop está muito longo, muito afastado, você não pode, no caso, entrar com uma mão muito pesada, tá, pessoal? Então, você tem que sempre avaliar onde está o seu stop. Meu stop está nos 18.500, eu não vou entrar tão pesado. Mas se o Bitcoin buscar a região lá dos 18.000 dólares, eu já posso conseguir entrar com um short mais pesado, né? Caso isso aconteça, porque eu vou estar com o stop mais próximo, tá? Então, leve em consideração isso aí na hora de você montar as suas posições, tá bom? Não saia shortando pesadamente na região dos 17.150, porque o Bitcoin pode buscar 17.500 para cima aí, tá? Por que não? Mas eu acho que essa região dos 17.500, se pegar, já é uma excelente entrada aí, na minha opinião, tá? Para shorts. Caso ele busque aqui primeiro essa região dos 16.200 aqui, que tem bastante liquidez, vou dar um zoom aqui também, a gente pode sim buscar, então, ordens, posições de longs, caso isso aqui aconteça primeiro, tá? Isso é importante você ter essa noção, tá bom? Então, isso que eu estou fazendo aqui agora, e formando muita liquidez aqui nessa região dos 13.550 dólares, isso é importante vocês terem noção, tá? Então, para a minha opinião, aqui potencialmente pode ser um fundo para o Bitcoin, olhando, inclusive, aqui de mais tempo, esse aqui é o de 13 meses aqui na Binance, essa região dos 13.600 está formando muita liquidez, pessoal, então a gente pode sim buscar essa região, tá? Que é, inclusive, aqui olhando o Bitcoin em escala logarítmica, aqui vocês podem ver o seguinte, ó, que essa, o Bitcoin formou um topo duplo aqui, inclusive eu comentei para os membros aí no vídeo de ontem, formou um topo duplo nessa regiãozinha aqui, tá? Então, para mim, a gente pode também buscar o alvo desse topo duplo, que seria mais ou menos essa projeção aqui, que levaria o Bitcoin aí para casa próxima aqui, ó, dos 13, 14 mil dólares aqui mais ou menos, tá? Próximos 14 mil dólares, 13.550 aí mais ou menos, então eu acho que sim, faz bastante sentido, na minha opinião, e a partir dali a gente pode sim, então, começar a ter uma pequena reversão e buscar corrigir regiões de Fibonacci, tá? Então, lembrando vocês também que eu fiz um vídeo, no último vídeo do ano é que eu mostrei que o Bitcoin pode buscar regiões de Fibonacci, desse topo aqui fundo, na minha opinião, ele pode buscar esses pontos aqui, voltar para casa dos 35 mil dólares, mesmo dentro aí, dentro de um bear market ainda, tá, pessoal? Isso que pode acontecer sim, tá bom? Então, tem um vídeo lá que eu fiz no final do ano, vou tentar deixar o link aqui em cima para vocês, beleza? Também aqui, olhando os pontos de criação da Binance, a gente pode ver aqui que tem bastante liquidez nessas zonas aqui para baixo dos 16.400, até a região dos 16.150 dólares, tá? O Delta está verdinho aqui, mostra que tem liquidez abaixo para buscar, então, para mim, seria excelente a oportunidade de longas caso busque essas regiões aqui, para depois a gente shortar mais acima, tá? Realizar esses longas mais acima e shortar, mas tem que estar com o stop, na minha opinião, abaixo dos 15.800 dólares, é importantíssimo você ter ciência disso, tá bom, galera? Então, comentando aqui sobre indicadores econômicos que saíram hoje, o payroll realmente saiu bem ruim aí, tá, para o Bitcoin e para os P500, mas saiu aqui a taxa de desemprego mais baixa, que foi estranho aqui também, tá? Saiu também aqui a questão dos earnings aqui, horários aqui, no caso do salário, no caso aqui ele saiu, no caso aqui também mais baixo pelo que eu entendi, tá? Então, isso aqui é bom para a inflação. Então, algumas coisas saíram um pouco aqui estranhas, divergentes, tá? Mas, no geral, o mercado aqui, pelo que eu vi, é que ele gostou, né? Esse pequeno acabou subindo, me surpreendeu bastante, na verdade, mas o Bitcoin acabou não se movendo muito aí também, tá? Então, para mim, pessoal, as coisas não mudaram muito, o cenário ainda é problemático, tá? Eu acho que qualquer subida que a gente tiver aqui para o Bitcoin, na minha opinião, eu estou mais interessado em buscar operações de short, tá bom? Então, no mais é isso, espero que você tenha gostado aí do vídeo. Se você gostou da análise aqui, deixa aquele like para apoiar, se inscreva no canal, ativa as notificações e a gente se vê, então, em breve aí para mais uma análise. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho